Estamos em direto do Parque Palácio Aleto, mais propriamente nas farturas Couto, e tenho comigo António Teixeira e Lourdes Teixeira. O casal maravilha, diz a senhora Lourdes Teixeira. Muito boa tarde. Vocês são daqui de Oliveira das Meias? E o que é que vos traz aqui? Para comer as farturas? Então já é uma tradição vossa, vir aqui todos os anos? Todos já, de vez em quando. De vez em quando. E em relação às festas de La Salete, qual é a vossa opinião dos moldes que se vão realizar? Que é os moldes do ano passado, não vai haver... A gente vai buscar cá a ver essa altura, então não podiam sal. Sim. Mas acha que é bom ou não? Ah, já não. Acho que sim. No contexto pandémico acha que é bom? Sim. Então vão aqui voltar, com certeza. Sim. Para comer mais farturas. Se Deus quiser. Muito boa tarde então e obrigada pela disponibilidade. Obrigada.